Adelaide Ribeiro é empresária em Chapuri, no Acre. Com a pandemia de coronavírus e o isolamento social, ela viu as vendas em sua loja caírem, mas agora ela conta que o movimento começou a melhorar, principalmente no setor de vestuário. Com as vacinas chegando, as pessoas sendo vacinadas, eu percebi que houve, nesses últimos três meses, um aumento nas vendas de vestuário infantil e também nos calçados masculinos. A tendência de crescimento do varejo foi comprovada em mais uma pesquisa mensal divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em maio, o volume de vendas do comércio cresceu 1,4 frente a abril, na segunda alta consecutiva. O aumento ocorreu em sete das oito atividades pesquisadas, com destaque para tecidos, vestuário e calçados, que tiveram alta de quase 17% nas vendas. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, detalha outros setores que cresceram e ressalta o desempenho do comércio no acumulado do ano. Tivemos crescimento, então, em combustíveis e lubrificantes, com 6,9%, hiper e supermercados, 1,0%, móveis e eletrodomésticos, 0,6%, livros, jornais e revistas, 1,4%, equipamentos e material para escritório, 3,3%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico, 6,7%. No ano, o varejo já acumula 6,8% de aumento e nos últimos 12 meses, 5,4%. Em relação ao mesmo período do ano passado, época do isolamento social mais rígido, o crescimento do comércio em maio foi de 16%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou os resultados e ressaltou a retomada da economia brasileira. Nós realmente voltamos em ver. Nós estamos hoje no mesmo nível que estávamos quando a pandemia chegou, com a diferença que estamos crescendo. Então, nós vamos ultrapassar esse nível. Já estamos ultrapassando. Comércio, que é um setor que caiu fortemente durante a pandemia. Acumulado do ano, em termos reais, 6,8%. Então, o Brasil já está de pé, já está decolando outra vez. Isso está acontecendo em todos os indicadores nossos. Está acontecendo na arrecadação, está acontecendo na produção industrial. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, também foi o segundo mês seguido de alta, com crescimento de 3,8% em relação a abril. Reportagem Graziella Mendonça.